o alemão divide bens ao mês literalmente e coloca venda na internet essa matéria não é de agora mas é um tanto quanto inusitada o alemão marte levou ao pé da letra a divisão dos bens ao terminar um relacionamento que durou 12 anos ele dividiu os pertences ao meio e colocou a venda na internet o conto é inusitado